Gente, olha só, eu tô começando esse vídeo aqui Cara, é um vídeo que simplesmente, gente, eu não queria estar começando E gente, mano, eu joguei o flash na minha cara, agora tá tudo escuro Tá eu e o Bernardo, gente, olha onde nós estamos Mano, tá tudo preto, cara, a gente vai ter que chegar mais perto pra poder mostrar Gente, a gente tá perdido na praia Tipo assim, a gente não... Acabou de ser do UAU e se perdeu, né? A gente tava no UAU na praia e não sabemos onde estamos Tipo assim, a nossa casa é aqui perto, entendeu? Só que a gente não sabe onde a gente tá E começou o YouTube e eu mostro tudo pra vocês E eu vou mostrar tudo pra vocês também Mas assim, cara, eu tô com muito medo, sinceramente, assim Olha só, estamos chegando perto da água O UAU começou naqueles últimos prédios ali, a gente tá andando Gente, lá no fundo, olha só, lá no fundo são prédios A gente tava lá Olha onde a gente já tá Tem mais prédios pra cá, só que a gente tá perdido, a gente não sabe onde a gente tá Sinceramente, gente Tá dando muito medo Olha isso aqui A gente vai chegar na água agora Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês Mas olha só Tá muito escuro, cara Tá muito, muito escuro Olha, gente Agora vocês estão conseguindo ver Gente, e eu tô fazendo esse vídeo aqui Porque é tipo um tutorial pra vocês O que fazer quando estão perdidos Pra vocês terem essa experiência, né? E tal Gente, mas mano, eu tô muito preocupada Sinceramente, gente Eu tô preocupada demais Porque a gente tava no UAU e aí a gente falou assim Mano, é só andar pra trás Só que a gente tá andando pra trás E eu tô com uma sensação de que a gente já passou Deve ter uma hora que a gente tá andando É, então eu tô com a sensação de que a gente já passou a nossa casa É Você não acha que a gente já passou a nossa casa? Pô, deve ser umas duas da manhã A gente tá andando Andando-se, andando aqui Andando, peraí Andando por aí Entendeu? A gente não sabe nem se os nossos pais estão perdidos É, tá assim, já todo quebrado Sabe por quê, rapaziada? É porque a gente tá sem sinal, entendeu? Então a gente não pode falar com os nossos pais assim Ah, vem nos buscar aí Tá ligado? Porque, por aqui Chega aí Um pouco de referência Tá realmente um lado É Um prédio Mano, olha quantos prédios tem aqui Aí tem o Bernardo Aí tem a praia Que não dá pra ver a praia Porque tá tão escuro, velho Aí tem um barco lá no fundo Aí a gente tá vindo, tá andando Aí a gente anda A gente anda Aí a gente anda E aí a gente anda E não chega Lá no Luau A gente ligou Falou aqui, ó A gente tá vindo em Baraná cedo Porque a gente mora longe Ele fala Tá bom, então vem A gente se perdeu É isso E agora a gente tá sem sinal também, né? Olha só, gente Olha só a praia Olha só a praia, gente Cara Eu, sinceramente Eu tô fazendo isso aqui Só porque eu sou muito youtuber mesmo Eu gosto de mostrar tudo o que acontece Na minha vida pra vocês A gente vai vindo procurar a gente, velho Não, eu acho muito difícil Eu acho muito difícil De terem vindo procurar a gente Rapaziada Pra quem não sabe Essa praia aqui Ela tem seis quilômetros Cês tão entendendo? A praia De ponta a ponta A praia é gigante E a gente não parece Tá nem no meio Nem no início Nem no final A gente mora quase no final da praia A gente mora quase no final da praia Só que a gente não sabe O que é o final e ao início A gente tá perdido, cara Mano E aí tem um porto ali Tem um porto ali A gente tá perdido um porto Mano, a gente tá perdido na praia Ponto de barco Mano, não tem nenhum ponto de referência Nenhum, cara Não tem nenhum ponto de referência O que? Ai, tô ganhando Onde que tem? Onde? Acho que tem ninguém aqui Onde tem gente? Esquecendo aqui de manhã Caramba, que medo Mano, tem uma pessoa aqui Mano, não tem ninguém na praia Só tem um cara Com uma vela, mano Mano, sai e volta pra cá E dormir aí mesmo A gente vai dormir aqui Rapaziada Porque sinceramente Olha só Tem beleza Prédio e tal Tudo iluminado Nenhum é o nosso Eu tô começando a ficar preocupado Eu tô começando a me sentir ameaçado Porque, mano Agora a praia pode não ser perigosa Mas de manhã ela fica Imagina a gente acordando aqui Cheio de celular Cheio de tudo Mano, tinha uma ideia Será que a gente volta pro LOL? Mano O LOL tá ali Um outro lá da praia A gente tá no começo da praia A gente tá no começo da praia Ainda seis quilômetros de novo, cara Minha perna não aguenta não Eu não sou um atleta Eu não sou um using boat pra andar ali Não sei, Bernardo Só que a gente já vê aqui Até o final da praia, gente Olha só Tem só isso daqui de prédio A gente tá caminhando tem uma hora Não tem nada de prédio São duas da manhã A gente tá caminhando uma hora Se a gente chegar lá Mas é mais uma hora O lugar vai acabar às quatro Merda, mas a gente Mas é a nossa casa no início da praia A gente já foi até o início da praia E não achamos a nossa casa Então, velho Vamos voltar pro LOL Vamos ficar de boa Mano, a gente já andou pra ir Vamos andar pra lá Vai que, sei lá A nossa casa não é tão no início da praia Quanto a gente pensa Vai, calma Fica de pé Porque a gente primeiro fica achando essa casa Pô, tá a fim de buraco na praia, velho Praia ou as duas da manhã, tá ligado? É isso Mano, sinceramente É verdade, eu acho que a gente deve Tipo, sei lá Será que a gente procura um motel? Um motelzão, assim, tal Cara, eu acho que um motel Só paga com que dinheiro? Olha o diário Você tá sem dinheiro? Conhece Pix? Ah, é sem Pix aí? Tem Cara, mas a gente vai andar na rua, velho Aqui na praia pode não ser perigoso Mas na rua é A rua é perigosa Tô falando sério pra vocês Óbvio, você é de carro, né? A rua, cara A rua é perigosa demais Sinceramente, eu não tenho coragem de descer pra rua, não Vou falar cedo Vou mandar real pra vocês Aqui Entradas de um condomínio Só que o quê? É aqui? Não, não é o nosso Porque o nosso Ele é dos dois lados Aqui é reto Ah, velho Mas vamos ver como é que é isso daqui, velho Sei lá A gente já tá Vai ficar em duas entradas No poço, velho A gente tá no fundo do poço mesmo Mas será que tem cobra aqui, velho? Olha isso aqui A grama Cobra? A grama tá muito alta Ó Sai louco, Bernardo Não entra aí não Não é aqui, mano Olha isso aqui A grama alta pra caramba É aqui O nosso portalzinho é outro Entendeu? Ai, quase caí Quase caí, cara O que que é isso daqui? A areia tá mó fofa É um trailer É um trailer Três irmãos É um trailer Só tem uma pessoa ali Com a vela na mão Não dá pra Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Literalmente, cara Assim, esse vídeo aqui Daí que eu tô fazendo pra vocês Gente, me perdoa Se ele estiver ficando ruim Porque assim Eu tô gravando ele Eu não sei nem se ele vai ser postado Mas eu espero que a gente tenha O nosso final feliz Entendeu, rapaziada? Eu espero Alguém deve ter vindo buscar a gente Porque não é possível É, mano Se não, ninguém ama a gente É, então se não, ninguém ama a gente Não, mas eu, Bernardo Eu acho que, tipo assim Já devem ter vindo na praia, entendeu? Só que devem ter vindo Tipo de bicicleta, assim Só que a gente tá com uma lanterna Bem grande Isso é uma força Isso é uma ajuda Vamos ver o que que vai acontecer A gente sabe que não vai dormir em nada Ah, não Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver Olha, tem uma Rapaziada, a gente tá muito feliz, mano Eu tô muito feliz, cara Esses prédios aqui Olha só Esse daqui é a entrada Bernardo, se não for a entrada do nosso Gente, a gente tá achando que A gente tá achando que a gente chegou, mano Aí, porque quando a gente bota pro logo Dorme lá, meu Na casa do cara É isso aí Não vamos falar mais, meu Mas a gente dorme lá, meu Velho, olha só Tamo aqui Quem veio? Não é não É o nosso? É o nosso portão? Gente, olha só A nossa casa aqui Tem um monte de casa Que tipo, é compartilhado Digamos assim O espaço, entendeu? Então assim, ó Cuidado com as taturanas Rapaziada, olha só É aqui Gente, olha aqui Isso daqui já é o nosso condomínio Entendeu? Nosso condomínio de prédios Já é aqui Então a gente acabou de chegar Só que, gente Maravilha, chegou mesmo Eu não tô nem acreditando Eu tô muito feliz Que a gente acabou de chegar Mas enfim, rapaziada Eu não vou poder mostrar os prédios Porque senão vão me dar multa Entendeu? E eu não quero tomar uma multa Então Quando eu chegar em casa Eu falo com vocês Com muita felicidade Muito amor no coração Que tamo aí, rapaziada E eu não tô nem acreditando